O resumo do dia destaca as ações do governo. Aconteceu aqui no auditório Garcia Neto do Palácio Paiaguais a assinatura por parte do governo do Estado do plano de ação e a plataforma para a execução da lei Aldir Blanc, uma lei que vai beneficiar bastante a cultura no nosso Estado e principalmente aqueles que trabalham com a arte e com a cultura. O governador após a assinatura concedeu uma entrevista coletiva. Inicialmente ele fala da lei Aldir Blanc e sua importância. Oficialmente lançamos aí o edital e todos aqueles desdobramentos da aplicação da lei Aldir Blanc. Serão mais de 50 milhões de reais aplicados, mais de 50 milhões de reais aplicados aí no Estado de Mato Grosso, nos próximos meses, são 120 dias para que nós possamos fazer aplicação desses recursos. São várias modalidades, desde aquela que atenderão as pessoas físicas, como auxílio emergencial, setor de cultura, como projetos culturais, nas diversas editais, projetos culturais que serão apresentados através dos editais que serão publicados aí nos próximos dias, nas próximas semanas. Nós esperamos com isso trazer significativos investimentos ao setor cultural do nosso Estado que vai amenizar aí os prejuízos e esse grande período que eles passaram paralisados. Foi talvez um dos setores mais penalizados nessa crise gerada pela presença da pandemia em nosso país. Foi um dos setores que entrou primeiro nas paralisações e que até agora ainda está muito afetado. Então, vem em boa hora e nós vamos dar a maior efetividade possível, dentro da maior celeridade possível, para que esses recursos cheguem na ponta, produzam os efeitos necessários e também tragam uma grande contribuição à cultura do Estado de Mato Grosso pelos editais e por tudo aquilo que será produzido. Estamos também com o secretário Beto 2 a 1, que é o secretário de Cultura, Esporte e Lazer do Estado e do Mato Grosso. Um importante projeto, Aldir Blanc, para beneficiar a cultura no nosso Estado. Uma luta, uma grande luta. Afinal, a cultura, aqueles que fazem arte, passaram e ainda passam por sérios problemas devido à questão da pandemia. Beto 2 a 1 falou também à imprensa sobre o projeto. A Aldir Blanc vem com a impressão de visor de águas na cultura do Mato Grosso. Nós fizemos duas mudanças aí na legislação. Primeira, mudando a lei estadual de cultura, onde a gente consegue incluir entidades com fins lucrativos para que ela possa ter acesso aos recursos da Aldir Blanc. E regulamentamos hoje a lei Aldir Blanc aqui dentro do Estado, diminuindo um pouco as restrições, as burocracias, para que a gente consiga que o fazer cultural tenha acesso o mais rápido possível dessa lei emergencial. Perguntei ao secretário também sobre a questão do prazo. Esse apoio forte que ele teve da sua secretaria. Sem dúvida. O Paulo Travem capitaneou toda essa equipe aí da CESERV em fazer essa construção, em fazer esse diálogo. Meu amigo Johnny Everson, um dos criadores desse startup, o Estado do Amanhã, que é a plataforma que nós estaremos utilizando para fazer esse cadastramento, ela não nasceu com essa missão, nasceu com a missão de mensurar economicamente, socialmente, os impactos da cultura no nosso Estado, mas ela já veio de encomenda aí para salvar o Estado de fazer uma plataforma nova somente para isso. Então nós utilizamos a expertise deles, o trabalho, um projeto criado com a emenda do deputado Allan Kardec, e a gente está fazendo um bom uso dessa emenda, dessa startup, e a gente tem certeza que não só o acolhimento dos cadastramentos, mas terão uma missão muito importante na cultura do Estado do Mato Grosso. 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 Mato Grosso.